Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o som Da mais linda melodia Nem os versos dessa canção irão valer Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do teu amor O amor Tava aqui Mas eu nunca saberia Que um dia se revelou Qual a dream Que um dia se revelou É igual a doce presença do teu amor E nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do teu amor O amor O amor Tava aqui Mas eu nunca saberia Tudo isso não tem valor Seja 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 Seja